A CIDADE NO BRASIL Moçambique, Moçambique Eu sinto saudades de ti Mando-te uma tata de beijos Ai, foi bom estar aí Canimamo 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 E o teu povo tem beleza Tem encanto por demais Moçambique com certeza Não te esquecerei jamais O teu povo tem beleza Tem encanto por demais Moçambique com certeza Não te esquecerei jamais Canimamo 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 Obrigado Moçambique Eu hei de voltar um dia Canimamo Moçambique é Maningu Canimamo Moçambique Moçambique é Maningu Canimamo 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe Canima Carlinhão Pelos sítios que passei, tantos amigos criei Não há dinheiro no mundo, que pague esse amor profundo Pelos sítios que passei, tantos amigos criei Não há dinheiro no mundo, que pague esse amor profundo Pelos sítios que passei, tantos amigos criei Canimambo, Moçambique, eu hei de voltar um dia assim Canimambo